salve viajantes do brasil e hoje estamos aonde Priscila? Jaguaria Iva e a gente veio aqui conhecer o Parque Municipal Lago Azul e a gente já vai mostrar tudinho pra vocês pra quem não nos conhece eu sou a Priscila e eu sou Valdair e a gente está viajando pelo Brasil no nosso Go Home Galera esse parque ele tem algumas quedas de cachoeira a gente vai mostrar a primeira aqui pra vocês que é logo no início da trilha e é massa é massa a água bem clarinha a gente já mostrou pra vocês olha essa água rapaziada eu já já estou mostrando a cachoeira pra vocês gente olha que massa e olha essa cor dessa água gente ela é uma cor assim muito clara maravilhosa parece aquelas piscinas naturais é um lago rapaziada chama aqui de como é o nome do lugar Priscila Lago? Parque Municipal Lago Azul e literalmente é muito clara e eu acho que é essa cachoeira que dá o nome ao parque porque é cachoeira Lago Azul e olha aí caraca tem uns paredões aqui do lado e aqui é fundo pau um caramba rapaziada olha aí aqui tem risco de afogamento tem uma não sei que se dá de chegar na imagem tem umas pedras lá embaixo cara aqui tem umas ó pedrão é bom o outro prefere a direita ou esquerda Priscila? 3kg então, tá? Então a sorte Vimos aqui em cima da trilha para ver a visão aqui em cima É muito marco Deve subir mais um pouco Deve subir ali para cima Vamos dar uma olhada Aaaaaa, pichira Olha isso Olha isso E? Mara, já É, não dá de ver a queda bem aqui, se lá ela tem o limite para a taxeira, não. É? Não dá de ver a queda aqui, se lá ela tem o limite para a taxeira. É que a trilha é literalmente por cima das pedras, cara, como pedra. E não tem nenhuma placa para demarcar onde começa, onde termina cada trilha. Tem algumas placas que está dizendo perigo. As vezes falando com perigo, né, de risco de morte e tal. Porque ficam bem em cima das cachoeiras, né, mas indicando qual é o nome da cachoeira, onde começa, onde termina, por onde seguir, não tem. Só que, tipo, como tem no chão, assim, umas marcas de pessoas que já pisaram, daí vai fazendo tipo de um trilhinho. Mas o louco é que tem muito trilhinho, a gente não sabe qual que é para seguir. Aqui parece que tem uma trilha principal, onde está bem mais demarcada. Mas quando tem umas entradas assim, ó. Mas, tipo, a visão total. É linda, cara, porque se tem uma cachoeira, você vai acompanhando o rumo, né. Como é que ele fala? A gente vai acompanhando o curso d'água. Pelo trajeto todo, a gente vai ouvir esse barulho maravilhoso das águas. Por isso que a gente não está bem certo quando começa a uma e quando termina a outra. Porque é recomendado vir com guia e tal, né, para achar o lugar mais fácil. Mas pelo que a gente está vendo, não é tão difícil de perder. Porque pelo lado esquerdo aqui tem a cachoeira e descendo é o estacionamento. Então, bem de boa. A gente vai ver aquele paredão que a gente deu para falar se é a cidade desse, só lá. Só vamos, não deve ir. Tô bom subindo direto. Ó, agora a gente começou a escutar um barulho mais forte de água caindo. Então provavelmente a gente está um pouco mais próximo. Porque antes a gente estava escutando a queda anterior, que era da Lagoa Azul. E agora vamos ver a outra que a gente já vai mostrar daqui a pouco. Que é um penhasco aqui. Ó, estou chegando na varquinha, deixa ela levar debaixo. Caraca, vou chegar um para ter quem não saber, ó. Olha pessoal, cheguei um puta penhasco aqui. E agora eu passo aqui pelo meio. Mas é, a cachoeira é um pouquinho mais para cima. Mas é massa. Então galera, a gente, eu quero o penhasco ali, vamos voltar. Provavelmente, ela é de depois dessas pedras aqui ó. A gente vai fazer o contorno delas. Porque a gente não vai subir, né? Não vamos escalar. Então, vamos fazer o contorno aqui. Mas dá a disputar bastante barulho d'água ali pela... Olha o parque de penhasco. Porque a gente acha que é do outro lado. É. Olha a visão aqui, rapaziada. É. Massa. A gente não achou ainda, mas... Mas a gente já está top. A gente está se aventurando pela trilha aí. A gente está vindo meio que costeando, ó. O barulho da cachoeira. Mas ali pra frente tem um barulho forte. Então, vamos lá. Galera, acabamos de chegar aqui. A gente chegou por cima. É... A Véa da Noiva tem um acesso lá por baixo. Só porque foi aqua tracking. A gente não sabia como é que estava o nível da água. E era bem lá pro início mesmo. O cara vem andando dentro d'água. Então, é um trechinho bom pra entrar, andar por dentro d'água. E a gente... Vamos virar agora pra vocês aqui a câmera pra mostrar, mano. É o da Noiva. Tem a visão lá por baixo que a gente faz de aqua track. Mas a hora sempre são os paredões lá. E... Ah, da Andorinha aqui, ó. Logo em seguida. Depois a gente vai tentar ir lá pro baixo, né? Pra ver como é o acesso da Véa da Noiva. Mas a visão aqui de cima já... Já vale muito a pena conhecer aqui. E aí, Priscila, o que tu achou? Muito lindo, gente. De verdade, assim, não tem explicação essa parte. Passarinho tá voando aqui em cima. A gente vai tomar o café da manhã aqui também. Aproveitar que a gente tá nesse paraíso, né? É... Tipo, esse paredão, ele é enorme, assim. A gente não chega a ver o final dele. Onde se faz o aqua track. É... Não sei se a câmera pega. Mas a cachoeira ali da Andorinha, ali embaixo, a gente tem a água. Daqui a gente vê o fundo. A água bem transparente. É muito transparente. Maravilha. A gente vai descer lá embaixo depois. Pra mostrar pra vocês, né? Mas a da Véa da Noiva, pelo que a gente viu, provavelmente é aqua track mesmo. Que não tem acesso aqui por cima nenhuma desse dia. É alto... Tá caramba aqui por cima. É irado. E se você tá gostando desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Valeu! Descer agora. Vai descer sentido... Vai descer sentido... Vai descer sentido... Lá embaixo da cachoeira da Andorinha. Aqui a gente é muito cavaleiro, a dama para o cegueiro. Claro ué, se der merda eu vou chamar o socorro. E aí, olha lá, olha lá. Música Não, não, não. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não esqueça de deixar seu like, ainda vai rolar muita aventura por aqui, nós estamos indo em direção ao Nordeste, a gente está só no início dessa aventura. Olha a transplante da água. Muito massa, né Priscila? Muito massa, galera, vale muito a pena. Pega o equipamento dos calados e vamos lá. Eu te dou a mão. Ai, tu vai me derrubar. A gente vai caminhar mais um pouco aqui por cima, para ver se tem a queda da andorinha por cima. Tem trilha, tem história. Eu vou mostrar para vocês. Estava lá embaixo, olha. E agora, a queda que dá de ver lá de baixo. Próximamente uma construção antigamente, olha aí. Aqui parece o chão de uma casa. E aí, galera, estão curtindo o vídeo. Muito massa, né? Vale a pena vir aqui. O que a gente viu, o acesso aqui é bem tranquilo. Não tem nada demais, assim. Lógico, não tem acesso para cadeirantes. Não tem trilha lateral. Tem algumas pedras para subir, mas é bem de boa. A entrada aqui para o parque, ela é gratuita. Tem estacionamento lá embaixo, onde a gente deixou o carro. Então, bem tranquilo. E daí, depois, a trilha de perto. Galera, a trilha principal mesmo, ela é um pouco mais afastada da cachoeira. Mas a trilha principal, ela é bem mais larga. Ou seja, não é tão fechada. É mais demarcada, né? Mas assim, a principal parece que vai mais direto e tem poucas bifurcações para chegar na cachoeira. Por enquanto, a gente só viu uma aqui atrás. E como a gente veio coxando a cachoeira, tinha várias bifurcações. Então, a gente teve vários pontos de visão diferente da cachoeira. Pensa numa água. Ah, não. Vai mesmo, Priscila? Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu, muito gelada, Pris. Vamos amarelar. Que água gelada. Não é fria, é gelada. Ai, tá muito frio. Ah, não vai dar coragem. Meu, tá congelando minha canela, cara. Tá congelando, né? Ai, parece que nós estamos tomando banho no gelo. Caralho. Vai desistir mesmo? Ai, tá muito frio. Eu achei que tava frio, mas tá, tipo, gelada, cara. Galera, não foi dessa vez que nós tomamos banho aqui, porque... Arreguemos, arreguemos, eu confesso, arreguemos. A água chegou aí até um pouco acima do joelho, mas tá muito gelada. A gente desistiu, não tem como. Na próxima vez que passar pelo Paraná, a gente toma um banho aqui. Porque no inverno, no Paraná, ainda desse frio que tá rolando, não tem jeito. Nossa, isso tá entrando no gelo, cara. Então, galera, nos despedimos por aqui. Até a próxima aventura e nos vemos na estrada. Valeu!